A nova Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro investiga a morte do diretor e fundador do Grupo Nós do Morro. O corpo de José Frederico Pinheiro, de 57 anos, foi encontrado ontem de manhã em uma cabine usada pela Guarda Municipal do Rio, no Morpo. Fred Pinheiro, como era conhecido, teve a garganta cortada por um estilete que foi deixado ao lado do corpo. De acordo com a polícia, o desaparecimento do diretor já tinha sido informado há alguns dias na Delegacia da Gávea. A carteira e outros objetos pessoais de Fred estavam ao lado do corpo. Segundo os policiais, nada foi roubado. Além de fundador do Grupo Nós do Morro, Fred Pinheiro era diretor de teatro.